A produção leiteira em Erechim vem sendo expandida e qualificada através de ações da Emater e de programas municipais. Esse é o caso da granja Ferrari que nós vamos ver na reportagem. A família Ferrari, que trabalha há mais de 30 anos com atividade leiteira, decidiu substituir a produção de leite do sistema convencional para a produção no sistema composto barnum. Um sistema de confinamento, que possibilita melhor conforto e bem-estar dos animais, aumenta a produtividade do gado leiteiro, minimiza a mão de obra. Antes de entrar nesta área pela primeira vez, os animais observam o local. As vacas estão desconfiadas, mas logo ficam à vontade e demonstram estar felizes. Os cuidados com a alimentação também são importantes e com o volume planejado. Hoje, a família está investindo na produção no sistema de confinamento. Mas os investimentos na qualificação da atividade no rebanho vêm sendo realizados há muito tempo, mesmo no sistema convencional. Mais de 30 anos, sempre investindo em genética, vendendo, copiando dos outros produtores. A gente participou de eventos no Uruguai, na Argentina, na Minas Gerais, no Paraguai. E a gente já tem mais de conhecimento, a gente investe em genética, só usa 100 vetores tops, para ir sempre melhorando o plantel, faz acasalamento, e para melhorar as lovilhas, a vida das vacas melhores. Para quê? Para ter uma maior produção. Porque hoje, assim, não adianta você ter 100 animais produzindo 20, 25 litros de leite por dia. E tem que ter 100, 35, 40. Que é a nossa meta. Com a mesma quantia de animais, a gente espera produzir 20, 30% a mais de leite por vaca. É isso que vai fazer a diferença. Tudo sempre foi planejado pela família. A gente sentou junto e fez um planejamento, tudo planejado, desde as estruturas, desde a terraplanagem, e olha, a gente ficou 100%. Está aí o exemplo, e só tem que agradecer, mas, sinceramente, foi um trabalho muito bem feito. Agradecer o Valmoura e a equipe de vocês, que ajudou desde a terraplanagem, do evento e da inauguração. O investimento na construção do pavilhão foi de 1 milhão e 300 mil reais. Mas o projeto estima, no futuro, a construção de modos para contemplar vacas secas e pré-parto. Sala de hortenha completa, precisando aumentar a produção diária e maior rentabilidade. O sucesso do investimento passa pelo projeto, com infraestrutura e instalações bem dimensionadas, contemplando toda a estrutura de produção. É uma atividade desafiadora no dia a dia, mas a dona Lenice faz com prazer. A senhora, na atividade, ajuda o seu esposo, conta com a ajuda também dos seus filhos, né? Como que é a atividade leiteira no dia a dia e pra senhora? Ah, isso aí é bom, a gente é... Eu estou lenta de casa, gosto de vir aqui, é um passatempo, uma tranquilidade aqui, com os animais, é muito bom. Também fui com a atividade leiteira, superando dificuldades e adversidades, que a família realizou sonhos, proporcionando educação e formação dos filhos Anderson e Angélica. Vocês têm dois filhos, né? E um continua na propriedade, né? Vocês criaram os dois filhos, educaram, vocês têm uma filha hoje já com um doutorado, né? Foi sempre com essa atividade? Sim, com lavoura também, o Celso trabalhou bastante e trabalha ainda, e a atividade leite. Hoje pra nós ter dois filhos formados, a menina com mestrado e doutorado e o Anderson, com duas faculdades, né? Pra nós é um orgulho. Foi difícil, porque teve épocas que, a gente sabe, não é um mar de rosas, né? Teve épocas que a gente se apertava até tocar carro, a faculdade, né? A permanência de Anderson na propriedade garante a sucessão familiar. Anderson é engenheiro agrônomo e está cursando medicina veterinária. A irmã dele, Angélica, tem doutorado e, no momento, está trabalhando fora da propriedade. Anderson, o que te motivou a voltar pra propriedade com teus pais e a tua irmã? Eu acho que, sem dúvida, é um trabalho digno, né? E, bem trabalhado, tem uma rentabilidade bem boa. É uma renda mensal e você consegue ter um ganho, assim, né? O mercado não é muito favorável, tem altos e baixos, mas, trabalhando bem certinho, é um meio bem bom de trabalhar. O projeto envolveu a Ematera, a RSS Car, a Prefeitura, na realização da obra. Já deu pra ver bastante diferença nos dois sistemas, né? O senhor pôde sentir isso já, né? A diferença é muito grande. Vocês perceberam que, lá em cima, a gente já investiu há anos atrás naquele sistema. Na época, já era bom. E a gente viu, hoje, que as coisas mudam, né? Então, a gente resolveu investir nesse galpão. Pra quê? Vocês mesmos viram a felicidade dos animais, o bem-estar deles, desde a alimentação disponível todo dia. O nosso sistema lá em cima era, a gente alimentava de manhã, de meio-dia e de tarde. E aqui eles vão ter alimentação 24 horas por dia disponível. Que é o que a gente espera. Que tudo isso vai influenciar no quê? Porque na qualidade do leite vai aumentar a produção e esse aumento de produção vai ser o principal fator pra quê? Pra pagar o investimento. Então, uma coisa puxa a outra. E a gente tá muito feliz, assim que nem os animais. E só temos que agradecer a Ematera pela parceria, pelo acompanhamento. Foram vários dias estudados, viagens pra cima e pra baixo, com amor, correndo e coisa. E o fruto do trabalho tá aí. Então, estamos todos felizes, nós e os animais. Essas parcerias é ampla, né? Desde as instituições bancárias, aí parceiras. A Secretaria da Agricultura, então, entra com todo o maquinário pra fazer a terraplanagem. Parte do escritório municipal da Ematera. Aí faz o levantamento topográfico e acompanha todas as máquinas da Prefeitura aí pra fazer toda essa terraplanagem. Aqui, como podem ver aí, foi deixado espaço pra ampliar. Que é a ideia do Celso aí. Brutador aí vai ampliar o número de animais, vai ampliar a construção. Vai transferir toda a parte que eu tenho aqui pra parte de baixo. Então, a terraplanagem foi toda executada pra Prefeitura, sem nenhum custo pro produtor. É uma lei municipal que incentiva a produção de bovino de leite, tem pra suinocultura e pra bovino de corte também. E até pra essa parceria tem até pra produção de confecção de estufa, pra produção de morango, horto de granjeiros. Toda ela é acompanhada pelo escritório municipal da Ematera, onde a gente faz o levantamento topográfico pra minimizar e diminuir o número de horas aí pra não fazer retrabalho. Erechim é o município com maior produção leiteira da região do Alto Uruguai. A cadeia produtiva do leite é orientada através das equipes técnicas da Ematera, desde a sua concepção, desde a criação das carnes. E nós viemos acompanhando o avanço das tecnologias aplicadas à atividade leiteira. E hoje as equipes técnicas da Ematera, através dos técnicos da área agropecuária, têm condições plenas de acompanhar e orientar os produtores em todas as tecnologias produtivas. Seja o leite a base do pasto, seja o leite com confinamento, através dos diversos sistemas. E nós temos aqui no escritório municipal de Erechim uma equipe que se dedica a incentivar a atividade produtiva leiteira, junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, orientando os produtores, fazendo intercâmbios e integrações entre os produtores pra viabilizar cada vez mais essa atividade tão importante, tanto pra economia das propriedades, quanto pra economia do município. Erechim hoje está em busca de ser o município de maior produção da região e é através dessas políticas públicas e dessas ações voltadas à propriedade rural executadas pela Ematera, convenada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que trazem para o produtor. Além do incentivo, o estímulo, a informação técnica qualificada pra poder investir com segurança e investir com a certeza de um retorno e lucratividade na atividade. Não só na atividade leiteira, mas nas demais atividades da propriedade, que a propriedade aqui da família Ferrari é uma propriedade diversificada, né? A Ferrari que trabalha com a lavoura de grãos, trabalha com atividade leiteira, trazendo lenda de diversas fontes pra propriedade rural. E aí Tchau.